A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Estão agarradas ainda? Tá Estão agarradas a continuous Ela foi a solta encryption Segura a elas todos sombrem E ela estava esperando Vamo lá! Tenta atirar ali ó! Nada é atirar no final! Vai a força! Vamo lá! Vai lá na boca! Vai lá na boca! Vamo lá na boca! Vem Miguel! Agora eu pegou um negão, mas graças a Deus deu tudo certo! E só o nome é lá! Só o nome é lá! Vem Miguel! Olha o tamanho da bicha! Vamo liberar ela! Vamo liberar ela! Sorte ela que ela vai aí! Ela vai, Paulo! Sai cachorro! Sai! Cuidado hein Paulo, pra ela não cortar no C! Olha o tamanho da sucuri! Cuidado hein Paulo! Quebrou! Quebrou assim! O bicho mais forte pisa nela! Não tá nem! Quebrou! Ó! Cuidado hein! O pescoção dela ó! Vai com Deus! Cuidado pra não cortar no C! Quebrou! 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 Quinta pra minha família! Obrigado.